Workshop realizado pela Unesp em parceria com universidades do estado de Queensland, na Austrália, discute sustentabilidade. O encontro realizado em São Paulo foi o primeiro passo para aproximar as experiências desenvolvidas nos dois países. A ideia a partir de agora é promover o intercâmbio entre as universidades e dar início a projetos compartilhados. No estúdio, conversamos com a chefe do Departamento de Educação da Unesp em Bauru, a professora Maria José Fernandes. Ela traz informações sobre as mudanças propostas pela CAPES ao modelo de estágio supervisionado dos cursos de licenciatura que têm sido bastante criticadas. Unesp Notícias está no ar! Boa tarde! A Unesp promoveu um workshop em parceria com quatro universidades do estado de Queensland, na Austrália, para discutir temas de sustentabilidade. A ideia é, a partir de agora, estreitar os laços entre os dois países e desenvolver pesquisas em conjunto, tendo como base experiências de sucesso que já vêm sendo feitas por aqui. Essa cooperativa de reciclagem de Botucatu recebe, em média, 100 toneladas de lixo por mês. O problema é que 30% do que vem para cá não pode ser reaproveitado e precisa ser levado ao aterro sanitário de Botucatu. Mas esse professor da Unesp quer mudar essa realidade e usar o que ia ser enterrado como fonte renovável de energia. Essa transformação ocorre nesse laboratório de resíduos sólidos e compósitos na Unesp em Botucatu. O lixo é trazido para cá e passa por uma espécie de moedor, para formar uma mistura mais homogênea. Depois, o produto moído vem para essa máquina, a extrusora, uma espécie de compactadora, que funciona em altas temperaturas e passa por um processo de aglutinação. O resultado é esse composto sólido, que pode ser queimado e gerar energia limpa, mas em uma proporção similar ao valor energético do óleo diesel. Nós estamos tratando em um material que eu chamo de rejeito. Ele não tem valor de mercado, ele é um passivo, a empresa paga para dispor. Então, tendo isso em mente, esbarra na questão, o primeiro problema que foi, foi a questão, ele é muito fofo, pouco denso. Então, não consegue ser transportado para um consumidor longe. Segundo, como manter o poder calorífico dele, para que ele seja uma comode energética. Então, nós conseguimos fazer com o processo, conseguir dois produtos, aumentar o valor energético dele e densificar para que ele possa ser transportado. Os produtos finais, advindos desse processo, vão ser imensos à lista. Originalmente, começamos com resina fenólica, para uso em chapas industriais, painéis, chapa MDF, OSB. Mas, abriu o leque para trabalhar na produção do bioóleo, que eventualmente pode ser queimado para geração de energia em uma termoelétrica, em uma cidade. Ou, simplesmente, eu não quero fazer nada disso, eu pego esse material que foi densificado, jogo numa caldeira, ou numa cimenteira, ou uma indústria de celulose e papel, ou mesmo uma usina de açúcar, e queimo. Então, com isso, eu vou estar substituindo um combustível fóssil. A ideia é que, no futuro, o projeto cresça e que a bioenergia seja usada em larga escala. Esse processo nosso aqui, ele está sendo dimensionado para ser replicado numa escala mil vezes maior. É o piloto, né? Eu consigo ter exata noção de custos e de eficiência. Eu acredito que a chance nossa é na faixa de 90% de sucesso, a taxa de sucesso. Isso vai poder ser replicado em qualquer cidade do Brasil e mesmo do mundo. Assim como o professor Alcides, muitos outros pesquisadores do Brasil e do exterior, vêm se dedicando a estudos sobre sustentabilidade. Este workshop, realizado pela Unesp, em parceria com universidades de Queensland, na Austrália, tem justamente o objetivo de aproximar essas experiências. Realizado no editor Unesp, em São Paulo, o encontro reuniu oito pesquisadores e professores de quatro universidades australianas, além de representantes do TIQ, uma agência governamental dedicada a promover o estado de Queensland no mundo todo. Eles se uniram a professores da Unesp de vários campos para discutir temas como energias renováveis, sustentabilidade ambiental, agricultura tropical e água. Os pesquisadores da Unesp, em particular, colaboram já com as instituições na Austrália, mas a gente tem o objetivo de transformar essa cooperação que hoje é individual em algo institucional. No caso da Universidade de Queensland, por exemplo, que é uma das melhores universidades do mundo, eles nos procuraram no início de 2017 propondo que a Unesp fosse a universidade parceira prioritária deles no Brasil. Além da assessoria de relações externas, o workshop de pesquisa contou com a organização da Pró-Reitoria de Pesquisa da Unesp. Os temas de pesquisa que eles nos trazem hoje aqui são muito relevantes para nós, como para eles, e ajudam muito no fortalecimento dessas redes internacionais de pesquisa. Os temas de meio ambiente, água, agricultura, ciência animal, são temas de nossas fortalezas. E esse contato com os colegas australianos reforça ainda mais essa situação de fortaleza dentro da Unesp. Uma parceria que, segundo esse conselheiro de educação e pesquisa da Embaixada da Austrália no Brasil, tem tudo para dar certo. Eu acho que é um bom exemplo das similaridades e relações que a Austrália e o Brasil têm, particularmente em termos de educação e de pesquisa. A Austrália e o Brasil são dois países com climas, desafios e agroindústrias parecidas. Eu acho que ter uma cooperação entre essas universidades de referência é uma boa oportunidade. O coordenador para a América Latina da Agência de Fomento de Queensland ficou satisfeito com o resultado das primeiras discussões. Acredito, pelo que vi até agora nos grupos de discussão, que está tendo muita interação. Muitos pesquisadores estão apresentando projetos em busca de parceiros para trabalhar em outras universidades e em outros países. E acredito que são grandes as possibilidades de aumentar essas colaborações entre os pesquisadores. Já o professor Alcides, que como vimos há anos se dedica aos estudos em bioenergia, acredita que essa é uma oportunidade única. Só o fato de você ter a possibilidade de interagir com os centros do primeiro mundo já é um ganho fantástico. Você tem a possibilidade também de interagir com os centros em inglês, que é a língua universal em termos de publicações científicas. Então, só é uma situação ganha-ganha. Eles ganham porque eles vão ter a nossa expertise local e nós ganhamos porque a gente vai ter acesso, vamos dizer, a tecnologias e recursos que hoje estão escassos aqui no país. Hora de saber a previsão do tempo com informações do IPMET e do CPTEC. A formação de áreas de baixa pressão e a chegada de um sistema frontal que deve passar pelo litoral na sexta-feira mantém o tempo instável. Aqui na nossa região, segue a previsão de pancadas de chuva isoladas, sempre ao fim do dia, podendo ser de forte intensidade. A umidade do ar agora está em 45% e os ventos são de 6 km por hora. Hoje os termômetros variaram entre 22 e 34 graus. Para amanhã, a mínima prevista de 23 e máxima novamente de 34 graus. Agora a gente fala de educação. No início deste mês, a CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, divulgou um edital que prevê mudanças no atual modelo de estágio supervisionado dos cursos de licenciatura das instituições de ensino públicas e privadas. Essa medida motivou um manifesto de entidades acadêmicas do país que acreditam que ela coloca em ameaça a autonomia das universidades no momento de elaborarem os programas político-pedagógicos. Nós recebemos aqui no estúdio a professora Maria José Fernandes, que é chefe do Departamento de Educação da Unesp em Bauru, para entender melhor o contexto desse embate. Professora, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Lili. Professora, as entidades que se manifestam contrárias, né, alegam que essa mudança no programa se alinha à atual política de formação docente do MEC e também à nova base nacional como um curricular. O que isso significa, professora? O que essas mudanças querem dizer? Bem, nós temos uma política nacional que foi lançada pelo atual governo em relação à formação de professores que destoa muito daquilo que se esperava em termos de políticas, uma vez que essas políticas, elas desconsideram a relação que vinha sendo estabelecida entre as entidades ligadas à educação, as entidades científicas e o Ministério da Educação e a Diretoria de Educação Básica da CAPES. No caso específico do programa Residência Pedagógica, nós temos um dos objetivos do programa, que é o que mais motivou esse manifesto, que diz que o programa, ele visa adequar os currículos e os projetos das instituições de formação de professores à base curricular nacional comum. E isso é um problema bastante sério, porque interfere diretamente na organização dos cursos, dos diferentes cursos, e também nos leva a uma inversão do próprio processo formativo, uma vez que não é aquilo que se ensina na educação básica que vai determinar o que obrigatoriamente tem que ser ensinado no ensino superior. São etapas de formação bastante diferentes e que, portanto, têm objetivos diversos. Então, as entidades, elas se manifestam principalmente contra esse quarto objetivo, porque os demais, por exemplo, são elementos que nós sempre defendemos, a aproximação da escola com a universidade, que a escola seja parceira e atui na co-formação desses estudantes, mas ao colocar diretamente essa relação entre a base e a formação, isso é visto como uma interferência direta no MEC e na organização dos cursos. Na perda de autonomia, como que funciona hoje essa autonomia das universidades durante o processo de definição de como será a formação docente? Sim, essa autonomia é sempre uma autonomia relativa, porque os cursos eles podem definir, por exemplo, o seu modelo teórico, o seu modelo de organização, os cursos eles podem decidir quais disciplinas terão, mas os cursos não podem fazer isso de forma alheia às diretrizes nacionais para a formação de professores. Então, nós temos uma diretriz que foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação há bem pouco tempo, que ainda está, nós estamos, por exemplo, com os cursos ainda em processo de implantação dessas diretrizes. E pelas diretrizes, por exemplo, nós temos 400 horas de estágio. O programa Residência Pedagógica trata de 440 horas de estágio, definindo quantas horas são, por exemplo, para a observação, para a docência. Então, isso é uma clara interferência na organização dos cursos. Então, os cursos não fazem o que eles querem. Nós já temos uma diretriz. O que nós queremos é que essas diretrizes, elas sejam, de fato, seguidas. E essa semana, professora, você participou de algumas reuniões, né, representando a Unesp, né, qual que é o posicionamento da universidade nesse sentido? Sim, essa semana nós tivemos uma primeira reunião, que foi chamada pela Pró-Reitoria de Graduação, para discutir tanto a edital do PIBID como a edital da Residência. E nesta reunião, então, estavam presentes todos aqueles que estão diretamente relacionados aos cursos de formação de professores. Nessa situação, então, ficou decidido que a Unesp irá participar dos dois editais. Então, mesmo com críticas, né, haverá participação da universidade. Porque também há toda uma questão, que é a própria questão da permanência estudantil, a questão das bolsas. Mas os cursos agora estão numa outra etapa, que é de consulta e organização dos conselhos, para ver até as questões de viabilização dessas propostas para serem encaminhadas para os dois editais. Porque nós precisamos ter, por exemplo, um número mínimo de estudantes, de 24 licenciados, tanto para a participação do residência como do PIBID. E, em alguns casos, nós não temos um número de alunos suficientes para a composição desses projetos. Então, agora, é essa a etapa em que nós estamos. Tá certo, então, professora. Eu agradeço mais uma vez a sua participação para esclarecer todas essas questões hoje aqui para a gente. Sim, e fico sempre à disposição. Muito obrigada. Por hoje é só. Eu volto a te encontrar amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho